Boa noite entrando no ar mais uma edição do seu leitura de história na quarentena sábado hoje sem chuva aqui em Brasília. O nosso encontro de hoje eu separei aqui três temas para a gente discorrer hoje, que são eles, são eles, onde é que está, onde é que está aqui, minhas abas, eu vou começar hoje falando sobre o projeto da ONU que promove a feminização de homens no Brasil. É um tema bastante contemporâneo. O projeto Homens Também Cuidam, promovido pela ONU através do Fundo de População das Nações Unidas em parceria com o Instituto Papai, tem como intuito a reeducação de meninos. Segundo a postagem da própria UNFPA Brasil, em postagem no Facebook, o processo de educação dos meninos com reações de agressividade, sob o argumento de que isso é para ele aprender a ser homem, pode promover estilos de vida violentos e autodestrutivos. O material em forma de livreto é de fato um propulsor da engenharia social globalista. Na página 5 consta, enquanto os homens seriam os guardiões da honra e da ordem no lar, isso mudou. Hoje a família é considerada um grupo de pessoas unidas por laços de afeto e de cuidado mútuo. O primeiro elemento a ser desconstituído é a figura masculina do guardião da honra e da ordem do lar. O segundo é a instituição familiar, que passa a ser considerada como um grupo, ou seja, um aglomerado de pessoas. Em seguida, é exposto uma argumentação básica para conduzir o leitor a uma reflexão sobre a reeducação masculina. O importante a ser ressaltado é que todo o processo de engenharia social procura mesclar conceitos desconstrucionistas a outros. Por exemplo, temos três conceitos reais como cuidar também faz bem a saúde, gravidez é assunto de homem também, pai não é visita. Desta forma, o mediador tem maior facilidade para remodelar o pensamento de quem é alvo do experimento. Um conceito novo sempre será apresentado junto a um elemento antropológico. O intuito é promover uma mudança silenciosa, porém permanente. Em outras palavras, há conceitos corretos que são posicionados juntos, junto a conceitos desconstrucionistas, criados pela engenharia social, para refazer a figura do homem, tornando-a mais feminina e menos, entre aspas, machistas. O desconstrucionismo é aplicado assimetricamente dentro de cada quadrante. Observe a problematização no cuidar também faz bem a saúde de quem cuida. A exigência da cultura machista se processa em duas direções. Exige-se da mulher um ótimo desempenho no plano afetivo, amor de mãe ou instinto maternal. E do homem cobra-se principalmente a responsabilidade financeira. Não deve deixar faltar nada em casa. Aos homens não cabe apenas a garantia de sustento da família. Homens também cuidam. Primeiro aspecto é massificar a ideia de que o homem é machista. O segundo aspecto é dualizar a visão do homem machista. A mulher é a cuidadora e o homem é o provedor. Essas preposições são usadas para que o leitor tenha experiência de que o sentido natural da feminilidade maternal é fruto do machismo, enquanto o próprio homem torna-se uma vítima. Condenado a ser o provedor. Todo o material foi produzido para quebrar laços antropológicos e instaurar uma nova cadeia de valores. No fim, é apresentado uma síntese de tudo nessa cartilha, apontado como outros pontos de vista sobre o cuidar. O Instituto Papai, que aplica esta agenda globalista de feminilização masculina no Brasil, é uma instituição mantida com o apoio de ONGs globalistas, tais como OAK Foundation, OAK Foundation, Fundação Bernard Van Leer, Fundação Ford, Men Engage Alliance, além de órgãos oficiais, como o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do Governo Federal, Governo Federal, Governo Federal brasileiro está, está trabalhando neste projeto, pelo menos até agora, que eu saiba, o nosso presidente não disse que esse, que a participação do Ministério da Saúde foi cancelada. FACEP, Fundação de Amparo e Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Fundo de População das Nações Unidas, OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde com sede em Havana, em Cuba, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Tecnológico, o nosso CNPq, Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. O Instituto de Cunho Político, Feminista, LGBT e Educacional tem como missão a reeducação masculina, uma educação feminista para homens. Até que me provem o contrário, todos esses órgãos nacionais estão praticando esta agenda com o intuito de construir um novo homem brasileiro pautado na educação feminista. O nosso segundo tema para hoje é intitulado Povos Brancos e Suas Conquistas São Encaminhados para a Caixa de Lixo da História. Esse artigo foi publicado pelo Paul Craig Roberts Institute for Political Economy. É um artigo publicado por esse Instituto de Política Econômica dos Estados Unidos. Vamos lá. O mundo ocidental está desmoronando tão rapidamente que temo que eu vá sobreviver a isso. Os representantes dos meios de comunicação e políticos ocidentais demonizaram Putin, Maduro, Irã, Trump, na mesma medida em que os historiadores patrióticos, propagandistas da corte, demonizaram Adolf Hitler. Mas ninguém é tão demonizado quanto os brancos. E o curioso é que isso é uma autodemonização. Os brancos demonizam os brancos. Pode-se entender por que ex-colônias britânicas e francesas da África, através do Oriente Médio até a Índia, e a ex-colônia de Washington, nas Filipinas e seus estados fantoches latino-americanos, pareceriam desfavoráveis em rostos brancos e usariam linguagem dura. Mas por que o New York Times, a CNN, a NPR, professores brancos em todo o sistema universitário, conselhos escolares, políticos brancos, como o francês Macron e Jean-Claude Juncker, da comunidade europeia, a alemã Angela Merkel e uma ampla variedade de políticos britânicos e escandinavos, demonizam as pessoas brancas? Na Escandinávia, uma mulher loira que reporta seu estupro pela última onda de migrantes do terceiro mundo, convidados para o país pelos políticos escandinavos enlouquecidos, é descartada como racista. Quer dizer, os migrantes africanos vão para a Escandinávia, estupram uma mulher branca e a vítima que é racista. Os escandinavos me disseram que está ficando difícil denunciar qualquer crime cometido por imigrantes, já que o relatório faz fronteira com um crime de ódio. Um caso extremo está na África do Sul, onde o governo pós-apartheid, do partido do falecido Nelson Mandela, tem tornado dramática a situação dos brancos nativos e do país inteiro. Populações brancas urbanas vivem abaixo da linha de pobreza, muitas vezes em acampamentos improvisados, cedidos por caridade, e as populações brancas rurais sofrem com a desapropriação de terras seletivas. São rejeitados em empregos na grande maioria das vezes e não têm condições de migrar do país, ou seja, de sair da África do Sul. Pois nenhuma ONG os ajuda a não ser as que são formadas por próprios brancos nativos. Esse racismo que ceifa a vida de milhares de brancos todos os anos, principalmente nas zonas rurais, é muito comum em países como a África do Sul e Zimbábue. Mas segundo a organização judaico-sionista ADL, isso não existe. Por que histórias falsas são criadas para apoiar esse ódio dos brancos? Não faz muito tempo escrevi sobre um homem branco que escreveu no Counterpunch, que Robert E. Lee possuía 200 escravos e gostava de abusar deles. Salientei que Lee passou sua vida até a secessão da Virgínia como oficial do Exército dos Estados Unidos, lutando pelo Império dos Estados Unidos contra o México e contra os índios nativos. Ele nunca teve 200 escravos ou uma plantação sequer. Ele era um oficial do Exército tão respeitado por Washington que lhe foi oferecido um comando da União quando o Norte decidiu invadir o Sul a fim de preservar o Império. A história falsa sobre Lee é apenas um exemplo. Eu sei isso porque demonstra quão ultrajantes são as mentiras que agora compõem a história americana. Apesar de não estarem ligadas a nenhum fato conhecido, elas, no entanto, entram nos livros de história. Estudos sobre os negros evitam o fato de que os capitães britânicos que trouxeram escravos africanos para as colônias britânicas, que depois se tornou os Estados Unidos, compraram os escravos negros do rei negro de Daomei, que capturaram seus companheiros negros em guerras de escravos contra outras tribos negras. Os Estados Unidos levantaram gerações inteiras sobre a falsa história de que brancos odiavam os negros e decidiram capturá-los na África e escravizá-los para espancá-los e abusá-los. Então, como a diversidade e o multiculturalismo trabalham para produzir uma sociedade habitável quando a educação e o entretenimento ensinam que os brancos são racistas? Qualquer resposta dos brancos às acusações é considerada uma prova de que são racistas, que não reconhecem seus pecados e se arrependem deles como reparações e automutilação pródigas. A diversidade tornou-se um valor tão grande que as grandes universidades decidiram destruir-se para promovê-las. A Universidade de Oxford, a mais famosa do mundo, decidiu reduzir os seus padrões para promover a diversidade. Ao longo dos próximos quatro anos, a Oxford University vai rejeitar 25% dos candidatos qualificados a fim de abrir espaço para candidatos não qualificados que são privados por causa de padrões que causam desigualdade. Isso, infelizmente, já ocorre no Brasil há muito tempo. Adeus o valor de uma educação em Oxford. O outrora grau de prestígio está se tornando igual ao de um colégio comunitário. Os céus proíbem que haja algo além de igualdade. Os pais que se sacrificaram para enviar seus filhos para escolas particulares e prepará-los para o sucesso em Oxford desperdiçaram seu sacrifício e seu dinheiro porque as qualificações para 25% de seus filhos na admissão são irrelevantes para os padrões da diversidade. Quanto menor você marcar, mais diversificado e mais favorecido você é. Por toda a Inglaterra, ou como agora é chamado o Reino Unido, as universidades estão sendo destruídas, também como nos Estados Unidos e em outros países da Europa, inclusive da América Latina. Não existe apenas o exemplo de Oxford, mas o mesmo está acontecendo em toda a parte de ambos os países. A Universidade de Nottingham se destruiu. Por exemplo, o departamento de filosofia dessa universidade era muito afamado e tinha um significado especial para os graduados especializados na matéria. Mas a diversidade interveio e a erudição levou o golpe. Os professores com um sólido histórico de pesquisa foram descartados e a diversidade dos não qualificados foi empregada em seu lugar. Consequentemente, a universidade perdeu sua posição no seu PhD em filosofia. Isso afetou negativamente os graduados que pagaram com o dinheiro de seus pais e os anos de sua vida por diplomas, cujo valor a administração corrupta da universidade jogou fora para agradar a diversidade. Longe de desfrutar da supremacia, nega-se aos homens brancos a igualdade. Igualdade só existe para negros. Para os brancos não existe igualdade. Eles são discriminados em admissões universitárias e empregos. A liberdade de expressão é negada a eles. De acordo com as esposas militares, os homens brancos estão sendo privados de promoções enquanto os militares conseguem o equilíbrio da diversidade. O Google despede homens brancos por declarar fatos básicos. Garotos de escola brancos estão sendo intimidados e feminilizados. A acusação de supremacia branca está sendo usada para reunir pessoas brancas na parte de trás do ônibus. Enquanto eles se sentam lá e chupam seus polegares, pessoas brancas estão sendo propagandizadas para fora da existência. Agora, que até Martin Luther King é um criminoso sexual, talvez os Estados Unidos possam parar de derrubar estátuas e cancelar pessoas. Enquanto isso, a mídia de massa está nos envenenando com ódio. A gente acha que certas coisas só acontecem no Brasil? Lá também tem cota, lá também tem favorecimento com aquele discurso romântico, vitimista. Nós aqui no Brasil, discurso vitimista dos negros, pobres, escravizados por 400 anos, dívida histórica, etc, etc. Mas é um tanto quanto antagônico num momento onde se prega igualdade. Prega igualdade, mas se dá privilégios. Então, é meio complicado isso aí. O terceiro tema que eu guardei para hoje é intitulado Como o nacionalsocialismo superou a crise econômica. Este artigo, ele é de autoria do Roland Wittke, do jornal, ou não, da revista Deutsche Stimme, que é uma revista especializada em história, filosofia, sociologia. Fala-se muito, já há mais de 70 anos, que as soluções para crises econômicas ou está no socialismo, que a gente sabe que não está. Socialismo é um projeto, por mais que esse projeto socialista se automuta, ele se autorrecicla ao longo do tempo para continuar engambelando os desinformados com seus discursos e projetos mirabolantes. Então, socialismo a gente sabe que não dá resultado para superar a crise econômica. Aí surge a opção do capitalismo. Mas o capitalismo, ele até pode, ele até pode superar crises econômicas. Mas nos últimos 70 anos, onde grande parte desses 70 anos o capitalismo liberal, democrático, foi aplicado, ele não provou, por A mais B, superar nenhuma crise econômica. E nos últimos anos, muito menos. Então, vamos conhecer qual foi a fórmula utilizada pelo modelo nacional socialista alemão nos anos 30 para superar a sua crise econômica. Já que a Alemanha nos anos 30 uma pessoa para comprar meio quilo de pão precisava levar um carrinho de mão cheio de dinheiro porque a hiperinflação o valor da moeda era assim quase que negativo. Então, a recessão pela qual a Alemanha nos anos 30 passou creio eu tenha sido a maior recessão a maior crise econômica que algum país já passou na história pelo menos contemporânea. Através de uma série de medidas o governo nacional socialista superou a depressão espiritual e econômica da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. As discussões em torno do programa Hartz IV uma espécie de fome zero da Alemanha abriram os olhos para uma inusitada derrocada econômica social e cultural provocada pelo globalismo. Com o globalismo uma completa orientação do ser humano segundo as leis do mercado os estados perderam sua função como forma de organização de seus povos. Uma situação veimaresca caracterizada pelo desemprego em massa e depressão está à porta. Por isso é conveniente compreender quais foram as medidas da liderança nacional socialista para empreender um crescimento econômico e aumentar a autoestima da Alemanha após a tomada de poder a 30 de janeiro de 1933 e que em três anos levou a Alemanha de uma profunda depressão espiritual e econômica para uma situação não digo igual a outros países mas muito próximos a os outros países europeus pujantes e vencedores da primeira guerra mundial. Sebastian Heffner um notório opositor da cosmovisão nacional socialista escreveu abre aspas em janeiro de 1933 quando o nacional socialismo tornou-se tornou-se a chancelaria do Reich existia na Alemanha seis milhões de desempregados três anos mais tarde em 1936 predominava a total ocupação da força de trabalho de uma situação desesperadora e miserável emergiu um bem-estar modesto e acolhedor e ainda mais fantástico a transição entre depressão e milagre econômico aconteceu sem inflação sobre um ambiente de completa estabilidade de salários e preços isso nem Ludwig Erhard conseguiu posteriormente não é possível imaginar o impressionante agradecimento através do qual reagiram os alemães e principalmente a classe trabalhadora ao abandonar aos montes os partidos SPD e KPD se voltando então ao partido de Hitler os partidos SPD e KPD são os partidos de esquerda social-democrata na Alemanha o SPD ainda existe as observações de Hefner em seu livro o significado de Hitler de 1978 acrescenta as declarações de mais um oponente do Estado Nacional Socialista pode-se dizer o que quiser hoje em dia a Alemanha em 1936 era um país que florescia um país feliz era o semblante radiante de uma mulher apaixonada e os alemães estavam apaixonados apaixonados pela sua liderança e eles tinham todos os motivos para estar agradecidos afinal de contas Hitler tinha eliminado o desemprego e lhes dado um milagre econômico ele proporcionou aos alemães uma nova consciência de sua força nacional e de sua missão nacional escreveu Sefton Delmer jornalista atuante na contra propaganda britânica durante a segunda guerra mundial em seu livro os alemães e eu então nós temos aqui o Sebastian Hefner e o e o o o como é que é o nome do outro aqui nós temos dois opositores o Sefton Delmer nós temos aqui dois opositores que opositores ao regime nacional socialista mas que dentro dessa concepção de análise do que o nacional socialismo fez na economia da Alemanha tirando da depressão e colocando ela numa situação diga-se de passagem confortável até os opositores elogiaram na atual república federal da Alemanha o regime dos opostos o estado nacional socialista se transformou em uma monstruosa ameaça esta ameaça é ao mesmo tempo o lado forte e o fraco da república federal alemã esta vive dela e com ela ela vive do desempenho da geração nacional socialista e sucumbe ante a destrutividade de seu ser oposto seu erro é nivelar o nacional socialismo com Auschwitz uma análise diferenciada em relação a política nacional socialista é quase impossível na república federal alemã e se restringe na melhor das hipóteses e de forma elitista a estrangeiros e pesquisadores a declaração de outrora de Jurg Heider sobre a ordeira política de emprego do terceiro Reich originou uma verdadeira campanha diabólica contra o político do FPO sem mencionar Auschwitz não é possível tolerar qualquer crítica positiva sobre a política nacional socialista vale lembrar aqui também o episódio covarde contra Eva Herman e o motivo para se evitar qualquer abordagem positiva do nacional socialismo é que a ocupação aliada da república federal alemã pós segunda guerra mundial não é páreo para um debate sobre a ideologia nacional socialista a comparação com aquelas forças criativas que resultaram um excepcional crescimento nos anos após 1933 iria deixar saltar aos olhos a incompetência da atual classe política em tomar as medidas necessárias para garantir o futuro da nação alemã como que o governo nacional socialista conseguiu o rápido crescimento o que caracterizou afinal o sucesso da ideia nacional socialista partida partida para a reflexão sobre a própria força interior no início estava a força de vontade refletindo sobre suas próprias forças e virtudes baseado no desempenho de dois mil anos de história alemã forças contrárias deveriam ser combatidas e tudo estava concentrado na recuperação do povo para este propósito foi invocado a consciência da comunidade do povo que abrangeu aquelas fontes de um efetivo socialismo nada a ver com marxismo sem a qual não seria possível realizar tamanho empreitado a ideia da comunidade do povo que une os trabalhadores empregados agricultores empresários era estranho ao comunismo e que apresentando-se como verdadeiro defensor do socialismo fixava-se na luta de classes e nunca poderia alcançar os sucessos sociais do nacional socialismo alemão isso significa até hoje o ódio dos vermelhos diante o estado nacional socialista o qual eles preferem denunciar como um sistema reacionário capitalista logo alguns dias após a tomada de poder por Hitler a 30 de janeiro de 1933 anunciou-se eleições para 5 de março e a publicação da regulamentação para a proteção do povo como medidas urgentes foram citadas a salvação dos agricultores e dos operários alemães a manutenção do direito à vida e a reconquista da liberdade a 14 de fevereiro seguiu-se uma regulamentação para a proteção de execuções no campo através da qual milhares de agricultores foram preservados da ruína por desapropriação com a lei do Reich de herança no campo em 1935 foram regulamentadas a preferência na herança de propriedades agrícolas e com isso acentuou-se o enraizamento do campesinato através disso a propriedade agrária torna-se um fator de produção primordial é retirada do livre mercado de especulação imobiliária e volta-se ao seu propósito originário de fonte de proventos alimentícios em 1937 com 700 mil proprietários 45% das terras agrárias estavam ligadas à lei de herança no campo e desta forma protegidas do fracionamento e do endividamento simultaneamente a lei do Reich Nachstand retirou os alimentos do jogo especulativo das bolsas de valores depois que o partido nacional socialista e o Reich Bund conquistaram a 5 de março uma apertada maioria de 52% foi aprovado a 23 de março de 1933 a lei para superação das necessidades do povo e do Reich com 441 votos a favor e 94 contra esta lei entrou posteriormente na história como esse nome alemão cumprido cheio de de consoante aqui eu não sei pronunciar nas semanas e meses subsequentes uma série de regulamentações específicas e gestos simbólicos levaram a uma rápida mudança no ambiente nacional 7 de abril de 1933 aprovada a lei para a recriação da carreira do funcionalismo público 1º de maio dia foi declarado dia do trabalho nacional instituído como feriado Hitler apresentou seu programa econômico em seu discurso na arena de Tempelhof em Berlim aonde ele afirmou abre aspas nós queremos reconhecer o trabalho em qualquer lugar onde ele gere um efeito um efeito virtuoso na existência e vida do nosso povo nós queremos que o povo seja educado novamente no espírito do dever para com o trabalho e que chegue a conclusão de que o trabalho manual não lhe prejudica que o trabalho manual assim como qualquer outra atividade enobrece aquele que o executa com lealdade como isso foram valorizadas aquelas atividades mais simples que tal ensinamento ilumine muitos revoltados e invejosos da tradicional esquerda os quais parecem acreditar piamente que um canudo universitário seja a coisa mais importante do mundo que não há felicidade fora da universidade dia 2 de maio foi fundado a frente de trabalho alemã uma junção das células trabalhistas e grupos sindicais dia 3 de março de maio fundação do departamento para o bem-estar e fundação do departamento do reich para trabalhos manuais e comércio 1º de junho de 33 com uma verba de um bilhão de reichmark foi aprovada a lei para a diminuição do desemprego a qual criou inúmeros programas de criação de postos de trabalho como a construção de rodovias 17 de junho a comitiva alemã sob comando de robert lei abandonou a conferência internacional do trabalho em gênova pois participações futuras não são conciliáveis com o modificado espírito da honra da nação alemã 26 de junho a academia para o direito promove a limpeza do direito alemão de seres estranhos nos meses de junho e julho os partidos um após o outro se dissolvem ou são dissolvidos caso dos partidos de esquerda se dissolve por si só o partido social-democrata e os partidos revolucionários marxistas são dissolvidos pelo governo 13 de setembro de 33 anunciada a criação da campanha assistencial de inverno 14 de outubro o governo do Reich decidiu abandonar a conferência de desarmamento e a liga das nações a antecessora da ONU pois ele reconheceu que não se aplicava o mesmo princípio de armamento para todos o povo deveria ser consultado em um plebiscito a 12 de novembro 46 milhões de alemães foram a favor de abandonar a liga das nações 2,1 milhões foram contrários quer dizer 40 milhões quiseram que a alemanha saísse da liga das nações e 2 milhões foram contrários na simultânea eleição para o Reichstag o Partido Nacional Socialista após a dissolução dos partidos concorrentes por óbvio recebeu 92% dos votos 27 de novembro criação do programa de bem-estar social força através da alegria 30 de novembro o desemprego já foi reduzido em mais de 2 milhões restando apenas 3 milhões de desempregados política social de definição de tendências 20 de janeiro de 1934 foi aprovada a lei para a regulação do trabalho nacional ela definiu os direitos trabalhistas aviso prévio assistência social em uma forma exemplar já naquela época e criou uma instância jurídica baseada na honra 1º de abril de 1934 colocada em prática por um comissário do Reich um vasto um vasto programa de criação de postos de trabalho nas áreas de moradia e política populacional na periferia das cidades apareceram bairros com lotes e casas pequenas destinados especialmente para famílias de trabalhadores com no máximo quatro pessoas recém casados com crianças receberam um generoso empréstimo com vencimento em dez anos destinado à aquisição da casa própria no nascimento de um bebê um quarto da dívida era abatida ou seja no quarto filho a dívida era quitada até 1937 foram construídas 1,45 milhões de moradias com a justificativa é um dos fundamentos do nacionalsocialismo abrigar a população em sua casa própria e integrada com a natureza foi introduzido em 1934 o índice do quilômetro rodado que está hoje sob discussão pelo governo atual da república federativa alemã o aluguel mensal prefixado legalmente não deveria ultrapassar 26 Reichmarks um oitavo da média salarial para um trabalhador funcionários com altos salários pagavam um aluguel de no máximo 45 Reichmarks foi criado uma proteção contra a rescisão de contratos de aluguel e penhora os agricultores em situação financeira delicada foram apoiados através da construção de 91 mil moradias até 1936 15 de abril de 1934 foi criado o serviço de trabalho do Reich que promoviu o trabalho no campo e nas oficinas para os jovens de qualquer procedência social 24 de outubro de 1934 um decreto reuniu sob a frente de trabalho alemã os membros dos antigos sindicatos associações de funcionários e patrões para uma comunidade do povo e do desempenho nela vocês encontram a superação da luta de classes em sua expressão formal 26 de novembro de 1934 o responsável pelo plano quadrienal Hermann Gieren ordenou a proibição do aumento de preços para todos os gêneros essenciais da vida diária e produtos agrícolas e industriais nenhum aparato estatal administrativo ao contrário da União Soviética e também dos Estados Unidos dispensou-se alcançar a segurança no abastecimento alimentar através de um aparato estatal administrativo segundo a concepção nacional socialista não era função do Estado substituir a força de trabalho e iniciativa de milhões de forças produtivas através da administração estatal e por exemplo reprimir milhões de agricultores através de um aparelhamento estatal reduzindo-os a meros receptores de ordem sem iniciativa própria o desenvolvimento errôneo do sistema liberal capitalista também se fazia amostra naquela época em 1933 o milho já era queimado na Argentina e nos Estados Unidos a área agrícola produtiva foi reduzida compulsoriamente e como aconteceu então posteriormente na Europa 560 mil vagões de cereais e 11 toneladas de carne foram destruídos para manter segundo modus operandi liberal capitalista os preços estáveis o preço do pão subiu entre 1933 e 37 cerca de 14% na Suíça 17% nos Estados Unidos 27% na Inglaterra 31% na França e 32% na Dinamarca o preço da manteiga subiu 24% na Dinamarca 30% na França e 53% nos Estados Unidos na Alemanha os preços da manteiga e do pão permaneceram absolutamente estáveis sob o regime nacional socialista dobrou o número de dias de férias e os modernos navios da ação da ação KDF Cap Cap Arcona não tinham permissão para ancorar nos portos britânicos pois o trabalhador britânico não podia conhecer o nível das férias de um colega alemão os destinos preferidos recaíram portanto para outros lugares a exemplo da Ilha da Madeira e outras ilhas espanholas ainda durante a guerra em 1940 os adicionais noturnos e referentes a domingos e feriados tornaram-se isentos de impostos e desde 1941 já em plena segunda guerra o aposentado alemão possuía automaticamente seguro-saúde mesmo sob a impressão do aumento dos custos com a guerra foi renunciado o aumento sobre o vinho porque isso iria afetar de imediato o pequeno comércio cuja situação econômica não era das melhores o sucesso econômico também foi alcançado através do desempenho extraordinário dos cientistas e engenheiros alemães através da polimerização química por exemplo conseguiu-se extrair nas instalações da Buna em Merseburg borracha sintética a partir do carvão com resistência superior a borracha natural a relação comercial do Reich alemão com países de moeda fraca baseou-se na troca de mercadorias e juntamente com a renúncia ao padrão ouro e ao sistema de juros serviu de modelo aos países mais pobres do mundo com 26 países do sudeste europeu e da América do Sul inclusive o Brasil foram fechados acordos bilaterais para incentivar o comércio na base do escambo máquinas contra matéria-prima deixando os grandes bancos internacionais de fora destas transações deixar de lado o homo econômicos um sacrilégio para os mestres do capitalismo o crescimento não deveu-se ao rearmamento o crescimento econômico não foi obtido de forma alguma através de um endividamento irresponsável através da ampliação do rearmamento como hoje muitos gostam de alegar em julho de 34 o presidente do Reichbank Raj Jaumar Schatz introduziu o título MEFO MEFO é uma é como se fosse uma maleta de câmbio baseado na metalurgia de 1934 até 39 foram emitidos títulos MEFO na ordem de 12 bilhões de Reichsmark aqui produziu-se uma enorme base monetária para estimular a economia que sob condições normais levaria a inflação por isso optou-se a 26 de novembro de 1936 o congelamento de salários e preços em geral o anseio legítimo da liderança nacional socialista em fornecer ao Reich uma adequada força de defesa é denunciada frequentemente hoje em dia como um ato de guerra as despesas para a Varmat e para o armamento compreendiam em 1933 34 e 35 um respectivo orçamento de 1 bilhão e 900 milhões de Reichsmark ou seja apenas 4% do PIB alemão e subiram somente em 1937 38 para 11% aproximadamente contra um exército polonês de 1,7 milhões de homens em setembro de 1939 se posicionaram 75 divisões alemãs com apenas 1 milhão e 100 mil combatentes a liderança nacional socialista gozou de uma alta confiança junto à população em seu livro o cidadão normal alemão entre 1933 e 45 o psicólogo social Fritz Silvold avaliou as declarações daquela geração a impressão de ter vivido em uma ditadura horrorosa não corresponde às impressões a maioria do cidadão se sentia bastante protegida no estado nacional socialista a polícia seu amigo e auxílio após a tomada de poder Hitler até retirou o cacetete de borracha usado pela polícia pois após inúmeras humilhações durante a república de Weimar nenhum alemão deveria continuar a ser golpeado o fato de poder andar à noite em segurança pelas ruas durante a noite elevou a avaliação do governo a ideia da comunidade do povo foi a principal linha mestra seu lema bem comum precede vantagem pessoal não formou uma frase vazia mas sim um princípio praticado por toda a sociedade o convívio social foi norteado pela solicitude e respeito o culto à juventude dos nacionais socialistas não significou um desleixo para com os idosos a ideologia nacional socialista trouxe à luz uma cosmovisão idealista que colocou o país em movimento através de uma série de decretos e medidas povo e família tornaram-se um princípio natural e não se podia permitir uma atuação contra as leis naturais o pensamento ecológico era intrínseco ao nacional socialismo pois ele estava convencido do ornamento divino do mundo animal e vegetal e desta forma foram aprovadas sob o governo nacional socialista diversas leis de proteção animal e de reservas naturais muitas das quais foram adotadas pela atual república federal alemã e servem como referência a orientação natural dos nacional socialistas pode ser exemplificada através de duas afirmações do professor Alvin Seifert o responsável pelas áreas naturais do Reich na construção das autobã extraídas do livro na idade dos vivos de 1943 sobre a pobreza do solo ele escreveu abre aspas nós sabemos que não nascemos aqui por acaso nestas terras áridas mas sim por necessidade por destino mas não há destino a ser resolvido senão afirmando nós reconhecemos a terra assim como foi criada e queremos mantê-la assim isso não quer dizer nada além de pessoas e plantas a que pertencem o bem e o mal estão aqui e nada de fora é necessário para complementá-la sobre a preservação das florestas o professor Seifert escreve não nova economia florestal as coisas mensuráveis e contáveis são apenas meros instrumentos auxiliares algo secundário como uma modesta parte do todo aqui podemos constatar e provar todos os eventos naturais são baseados em eternas leis inexoráveis que nada é possível contra essa vontade e arbitrariedade e que a longo prazo terá sucesso apenas aqueles que saberão incorporá-las quão fortes O que o gerente da fábrica o gerente da fábrica vienense de crostata Dr. Eric Mivald não era também procurador de outra panificadora reagindo da seguinte forma caso isso proceda nós iremos rejeitar a indicação dele para a gerente com a justificativa de que um cidadão que já ganha um bom salário receba ainda um segundo. A família como bastião primordial da proteção da sociedade. Família sempre foi o grande bastião da unidade natural ao contrário da ideologia comunista que propagou a educação coletiva em massa nas instituições sociais tivemos no nacional socialismo a valorização do papel específico da mulher como mãe e educadora a família recebeu o apoio material e psicológico do estado para a criação das crianças com isso está claro que a cosmovisão nacional socialista estava muito avante de seu tempo como novos conhecimentos mostram a inserção das crianças pequenas em um ambiente familiar intacto é decisivo para o desenvolvimento humano a desintegração da família em estados bolchevistas e capitalistas mostraram e mostram claramente seus efeitos trágicos na forma de perturbação comportamental e na falta de orientação dos jovens a unidade a ideia da comunidade do povo era a parte central do estado nacional socialista e poderia se associar tanto a fontes germânicas como ao etos estatal prussiano o idealismo alemão como contraponto ao materialismo capitalista e o socialismo marxista criou para além dele uma consciência que inspirou também outros povos já em 1919 escreveu os vald spengler em seu prussianismo e socialismo abre aspas nós sabemos agora o que está em jogo não apenas o destino alemão mas o destino de toda a civilização é uma questão decisiva não apenas para alemanha mas também para todo mundo e ela deve ser resolvida na alemanha e irradiada para todo mundo no futuro o comércio deve governar sobre o estado ou o estado sobre o comércio fecha aspas a questão fundamental que posteriormente foi formulada por hitler na seguinte forma a economia deve existir para as pessoas e não as pessoas para a economia parece pender hoje a favor do sistema financeiro é assim que vivenciamos sob o jargão da globalização a orientação de todas as áreas do dia a dia para o sistema financeiro e o estado a plana ainda por cima o caminho aqui está a principal diferença o nacional socialismo fez desaparecer a destrutiva luta de classes e imprimiu ao sistema econômico selo de sua cosmovisão idealista um espírito social e racial determinou a prática da política como havia uma consciência de conjunto pode-se ao contrário de hoje abrir mão de construir um ordenamento através de inúmeras leis e regulamentos foi evitado tocar conscientemente na questão da propriedade particular pois a propriedade em si foi vista como condição primordial de propulsão econômica certamente algumas instituições públicas os correios rodovias e ferrovias foram submetidas ao controle estatal para evitar seu empoderamento pelos interesses particulares o status da política sobre a economia foi criada ao contrário a essência capitalista da república federal alemã atualmente norteia-se pelo capitalismo com todas as consequências deprimentes para o bem comum a privatização de empresas públicas que funcionam então orientadas como central de lucros em prejuízo da sociedade caracteriza o sistema econômico capitalista agora as rodovias devem ser privatizadas e os usuários que são os verdadeiros proprietários serão penalizados através da cobrança dos pedágios o estado nacional socialista nunca teria permitido o domínio de interesses particulares o estado capitalista ao contrário permite que os correios ferrovias o gerenciamento do trânsito das hidrelétricas e sim até mesmo hospitais sejam transferidos para as mãos estranhas mãos estas que além da expectativa do retorno de investimento nada tem em comum com tais estatais concessionárias de energia organizam-se como monopólios multinacionais e ditam a seus clientes suas condições a política reage com apelos estéreis os quais não são levados a sério permitindo por exemplo qualquer ministro troque seu cargo por lucrativos postos de diretores onde então recebem dos grandes conglomerados gordos honorários e gratificações por seu entreguismo público nada pode caracterizar mais os dias de hoje como como por exemplo esses episódios que escancaram a infiltração da coisa pública pela ganância pelo lucro e pelo egoísmo particular segundo o conservativo edmund steuber a república federal alemã atualmente define-se não como uma associação em torno de um sentimento nacionalista mas sim pela confiança dos cidadãos no estado social a relação cidadão estado é caracterizada no sistema capitalismo como um anseio de retorno materialista aqui fica exposto o dilema deste sistema quando os recursos naturais forem saqueados o povo e a família destruídos desaparecer a confiança as pessoas forem robotizadas e empobrecidas o lucro reservado apenas alguns então não existirá nada mais que o nas pessoas então estabelecerá a anarquia que em comparação com a revolução francesa será muito mais horrorosa cada um receberá aquilo que ainda pode pegar ao contrário a ideia da comunidade do povo liberou forças construtivas caso a comunidade do povo no estado nacional socialista não fosse realidade teria sido impossível o desempenho único dos trabalhadores e camponeses como soldados da warmate alemã aqui faz valer a palavra de schopenhauer quem dá sua vida pela pátria está livre da ilusão que restringe sua existência a sua própria pessoa as amálgamas reconhecidas aqui compõem a mais valiosa característica da existência humana sem elas não existe futuro para nenhum povo no mundo o regime capitalista a parte do espírito da alma dos comerciantes não tem apego espiritual por isso será destruído antes mesmo de terminar sua obra destrutiva e com isso também terminará a quarentena espiritual que percebemos com força na república federal alemã atual apenas após a des deslegitimação do sistema será possível uma discussão aberta sobre soluções que devem conter forçosamente algo de um verdadeiro socialismo é um artigo um tanto um tanto longo um tanto denso mas até bem explicativo qual foram os passos e as ações que o nacional socialismo tomou para reerguer a alemanha pós primeira guerra mundial e que colocou em xeque em xeque o socialismo marxista e o capitalismo liberal como os únicos dois caminhos para a salvação da humanidade em termos de economia por nada o socialismo marxista e o capitalismo liberal não se uniram para derrotar a alemanha na segunda guerra mundial leitura de história na quarentena vai ficando por aqui eu retorno segunda-feira com novos temas aí para os nossos ouvintes e espectadores uma boa noite a todos um bom domingo e até lá e aí e aí e aí que